E agradecer a calorosa saudação de bem-vindos, Deus abençoe os irmãos, podeis assentar, que alegria poder retornar a casa do Senhor e desta feita aqui na cidade de Betim. Meu coração está cheio de alegria por estar aqui, eu sempre digo que o culto para Deus é o único culto em que nós somos a oferta e o ofertante, amém? Se Deus agradar do ofertante, Ele recebe a oferta, Deus agradou primeiro do coração de Abel, para depois receber a sua oferta. Então você tem a incumbência de oferecer e de ser a oferta neste culto de gratidão e adoração ao nome do Senhor, amém? Vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 17, versículo 2, nós vamos ler alguns versos. Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque algumas pessoas, elas não tem o hábito de ler e às vezes elas ficam perdidas na mensagem. Mas diz assim o texto, porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça, um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, olhou, olhou para o povo e clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 16 Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e a tarde e apresentou-se por quarenta dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste trigo tostado e estes dez pães e corre e leva-os ao acampamento a teus irmãos. Agora vamos lá para o versículo 42 que diz assim, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Versículo 45 Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 51 Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Podeis assentar. Depois de ler este texto sagrado, eu estava de manhã no momento de oração, de devocional, pedindo a Deus uma palavra para trazer ao coração dos irmãos que iriam se reunir neste dia festivo aqui, na cidade de Betim, nesta noite, Deus colocou uma palavra no meu coração. E a palavra que trago hoje, como Deus disse a mim, eu vim aqui trazer um cesto de trigo tostado e dez pães para os meus irmãos que estão em meio à guerra. Eu vim com uma missão de Deus, de trazer para os meus irmãos, eu quero que você entenda, para os meus irmãos que estão no meio de uma guerra. Quem lê a Bíblia sabe, e não vou contar história, porque eu sou péssima de contar história. Eu só quero trazer aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração por alguns dias, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, e eu muito me alegrei com esta palavra, porque através dela, eu mais uma vez compreendi que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. que nós temos um Deus que jamais vai nos abandonar. Temos um Deus que às vezes para nós parece estar distante, mas os seus olhos, que são como chamas de fogo, estão direcionados para nós. Estejamos nós nas montanhas ou nos vales, estejamos nós desfrutando de dias de vitória ou estejamos nós desfrutando de dias de batalhas e de guerra. Não importa, Deus está olhando para nós, Deus está velando-nos com a sua mão. Aleluia! Israel sai para a batalha, desta vez comandados por Saúl. Saúl foi uma escolha do povo, não obstante ser uma escolha do povo, Deus aceita Saúl como rei de Israel. E ele leva todo o seu exército para um duelo, para uma disputa entre um vale, um de um lado, outro do outro. E a Bíblia diz que eles chegam prontos, preparados para aquela guerra. E quem deu o sim ou o já, para a guerra começar, não foi o inimigo. Eu aprendo algumas coisas nesse texto. Quem disse vamos começar a guerra, não foi o inimigo. A Bíblia diz que, quando eles estavam acampados no vale de Elá, ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Eles disseram, viemos aqui para guerrear, então comecemos a batalha. Mas eles achavam que, viria um exército de lá, homens de lá e homens daqui. Mas o que eles não esperavam, é que o inimigo tinha uma outra estratégia. Eu fico assustada com o crente que provoca o diabo. Vem Satanás, está derrotado. Sangue e fogo, coluna de fumaça, já caiu por terra. Quando você pensa que Satanás vem pela esquerda, ele vem pela direita. É por isso que tem tanto crente intimidado. Achando, mas eu fui, eu sou crente. Mas você, não estava preparado, não estava ligado, lá na videira verdadeira, para saber, é hora ou não é hora. É assim ou não é assim. E vamos perdendo algumas batalhas. Para Israel seria muito fácil ganhar a guerra. Se todo o exército dos tines deus levantassem para guerrear. Mas o que eles menos esperavam. Levanta um homem. Um homem. Do outro lado. Ala a sombra da minha filha. Levanta um homem. Para quem gosta de brincar com o diabo, vamos parar com essa barra, queridos. Eu nunca vi crente que ora ficar brincando com o diabo. Ele usa as armas certas na hora do ataque. Mas ele não fica brincando e cutucando o diabo com vara curta, não é? Mas parece que nós estamos querendo banalizar nossas batalhas. Parece que nós estamos querendo vulgarizar nossas guerras. Eu vejo tanto crente brincando em cima do púlpito, com a palavra, com os louvores. Hoje foi tete, tete, hoje foi isso, foi aquilo. Cuidado. Deus é santo. Deus é santo. E o seu povo vive em santidade e reverência ao Senhor. Porque dele é a guerra. Levantou um homem. Quando ele se levanta imponente. A sua altura já intimidou todo um exército. É brincadeira, irmãos. Todo um exército foi intimidado por um homem. A sua roupa, a sua armadura de guerra foi muito bem descrita aqui. Agora o inimigo disse. Quem dita as regras da guerra sou eu. Não são vocês. Quem está entendendo. Porque para quem está do seu lado não é para ser assim. Mas às vezes acontece assim. Não é para ser assim. Quem disse que é o inimigo que tem que ditar as regras da guerra. Mas nós estamos vivendo, irmãos. Olha aqui para mim. Um contexto. Um contexto. Não é aqui. Não é para essa igreja. Vou ficar para todos. E que parece que nós estamos recuando ao invés de avançar. Estamos avançando em palavras. Mas estão recuando em atletas. Aqui dentro quando todo mundo está junto é muito bom. Mas eu quero ver quando você chega sozinha lá no vale de Elá. Eu quero ver lá quem é que dita as regras do jogo. Quem é que dita as regras da guerra. Aleluia. E ele diz. Para que? Vocês vieram com todo esse exército para a batalha. Não precisar. Mande pelo menos. Mande somente um homem. Um servo de vocês. Aí um servo de Saúl. Escolhe aí. Dentre vocês um. Eu não quero todos. Eu quero um. Para lutar comigo. Se eu vencer. Vocês vão me servir. Amém. Se vocês vencerem. Os filhos de Deus irão servir vocês. Agora olha para quem está do seu lado. Apareceu alguém? Apareceu alguém. Estamos do mesmo jeito. Apareceu alguém? Apareceu alguém para puxar a oração da madrugada e dizer. Se não vier ninguém eu vou. Apareceu alguém para puxar o dia de consagração? Apareceu alguém? Apareceu alguém? Não importa se você não vai. Eu vou. Não importa se você não quer orar. Eu oro. Aleluia. Não importa se você não quer cantar. Eu canto. Não importa se você não quer evangelizar. Eu evangelizo. Eu vou. Mas diante do exército de Israel. Nenhum homem se levantou. A Bíblia diz que todos se esconderam dentro do acampamento. E ficaram lá tremendo de medo. Será que é só na Bíblia que o exército de Deus fica tremendo o momento? Ou será que nós não estamos assim indignados? Uma coisa simples. Aconteceu agora no Brasil recentemente. Numa eleição presidencial. Um dos crentes temerosos. Assustados. O que vai ser? O que vai ser? O que será? Aleluia. Um homem. Por causa de um homem. Mas eu quero dizer uma coisa. A igreja que está aqui. Eu ainda. Continuo crendo. Naquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Eu continuo crendo naquele que tira o sono do rei. E o faz ouvir a leitura das crônicas. Eu ainda creio no Deus soberano. Que tem as suas estratégias de guerra. Aleluia. Intimidado. A Bíblia diz. Que por quarenta dias. De manhã. E a tarde. Golias se levantava. E chamava. Paciente não? Ele diz. Vou vencer esse povo no cansaço. Vou vencer eles com uma pressão psicológica. Vou intimidá-los de manhã e de tarde. Eu não tenho pressa. Olha aqui para mim. O diabo não tem pressa. Para destruir sua fé. É todos os dias. De manhã e de tarde. Ele diz para você. Não vai dar. Você não vai conseguir. Você vai fracassar. Todos os dias. Mas. Nesta guerra. Olha aqui para mim. Tinha muitos filhos sem pai. Mas nesta guerra. Tinha três moços que tinham pai. Aleluia. Aleluia. Quem tem pai aqui. Quem tem um pai aqui. Quem tem um pai aqui. Não importa se tem muita gente sem pai. Você tem um pai. Você saiu para a guerra. Mas você tem um pai. Tinha três moços. Neste exército todo. Neste exército todo. Que tinha um pai. Olha aqui para mim. Nós temos um pai. Eu tenho certeza disso. Eu tenho um pai. Aleluia. Aleluia. Eliab. Eliab. Abinadab. E Samar. Os três filhos mais velhos de Jessé. Entraram no exército de Saúl. E foram para a batalha. Já estavam lá. Por mais de quarenta dias. Porque só. Quarenta dias. Só Golias aprontou. Mas eles tinham viajado. Tinha uma amarga. Também. Tinha um santo mais de quarenta dias. Aí Jessé chama Davi. E diz. Meu filho. Eu preciso. Que você vai lá. Onde está os seus irmãos. No campo de batalha. E leva para eles. Uma efa de trigo tostado. E dez pães. Sabe a primeira coisa. Que eu vejo aqui. Jessé tinha certeza. Que os seus filhos. Estavam vivos. Aleluia. 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 Quem ainda está vivo. Quem ainda está vivo. Você pode entrar amedrontado. Entristecido. Aborrecido. Envergonhado. Mas você ainda está vivo. E o Pai está mandando pão. Para quem está vivo na guerra. Primeiro lava para os teus filhos. Vou te dar uns queijos aqui. Para levar para os maiorais de mil. Depois outro dia. Quem sabe. Eu falo sobre esses queijos. Mas hoje eu vim aqui para trazer pão para os filhos. Irmãos. Tem gente que não entendeu. Hoje eu vim aqui para trazer pão para os filhos. Quem é filho levante a mão. Quem é filho levante a mão. Aleluia. Primeiro o Pai sabia que os filhos estavam vivos. Quem vai mandar pão para morto. Tem gente que está aqui cambalhando. Mas está vivo. Se está vivo tem esperança. Mas não foi qualquer pão. Sabe da onde que veio o pão? Da casa do Pai. Feito pelo Pai. Preparado pelo Pai. Aleluia. Dá para entender isso? Cuidadosamente arrumado na cesta. Pelo Pai. Tem alimento para você que está enfraquecido. Tem alimento para você que está entristecido. Não. Davi foi. Não sabia que momento eles estavam na guerra. Davi não sabia. Mas ele foi por obediência ao Pai. Ele sabia se a guerra estava travada ou não. Irmãos. Deus manda tudo com antecedência. Deus manda tudo com antecedência. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E sabe o que o Espírito Santo me diz? E sabe quem é este gigante? Que está intimidando os meus filhos. Que está acuando os meus filhos. É um gigante. Que ninguém esperava por ele. Porque você já venceu muitas batalhas. Você já se levantou muitas vezes no meio da guerra. Muitas vezes você já até disse. Jamais vão me enfraquecer na fé. Você estava tão forte. Você estava vivendo um momento de glória tão grande. que você diz. Jamais vão perder o primeiro amor. Jamais vão me esfriar na fé. Já venci o urso. Já venci o urso. Já venci o leão. Já destruí. Já passei na fornalha. Ah, eu sou invencível. E tem crente que até bate no peito. Mas para menosprezar o mais fraco. Diz, eu aguento. Eu dou conta. Olha aí. Como é fraco. Não dá conta de nada. Mas terrestre de repente levanta um. E esse é o maior inimigo da igreja atual. Eu vou dizer o nome dele. Frieza Espírito. Tem roupa de soldado. Tem arma de soldado. Tem aparência de soldado. Mas está escondido no acampamento da frieza espiritual. Esse gigante é difícil. Porque não depende dos outros. Depende só de você. Ele quer lutar com ele. Não depende da oração do pastor. Não depende do jejum do outro. Depende só de você. Quando a gente olha. Parece que estamos vivendo o apogeu do avivamento. Lento e cano. Estamos sendo amedrontados por uma frieza espiritual. Em que os crentes não oram mais. Em que os crentes não jejuam mais. Em que os crentes não visitam mais. Em que os crentes não ganham alma mais. Frios. Frius. Espiritualmente. Você olha para você. As vezes você vem para o culto. Para o trabalho. Motivado pelas palavras de Saúl. Davi quando chega no acampamento Para levar os pães Ele ouve uma conversa Diz o que é mesmo? Saúl está dizendo Que quem vencer este homem Vai lhe dar filho em casamento Vai lhe dar riquezas E vai isentar a casa do seu pai E dos impostos Boa proposta Muitos de nós Olha aqui para mim Estamos vivendo Na base das propostas de Saúl Motivados apenas Pelas propostas de Saúl Embalados por mensagens De autoajuda Mas você está tomado Por uma frieza espiritual Dá glória aqui Mas não tem força Para orar em casa Pula aqui Mas não abriu a Bíblia Hoje para lá Porque não aguenta Não dá conta Como você está É uma guerra desumana É uma guerra que você nunca esperava enfrentar Eu conheço Eu conheço muitos Que eram fervorosos Cheios do poder de Deus Que oravam Que punham o joelho no chão E não se preocupavam com o tempo Mas hoje Estão dominados por uma frieza Estão intimidados por esse gigante Que você não esperava que ia se levantar Hoje Você tem nome que está vivo Mas está morto A igreja de Éfeso Não acabou o amor não Ela esfriou o amor só O amor não acabou Mas está frio Irmãos Quando eu li esse texto E orava O Espírito Santo Me dizia Filha É o tempo do filho É o tempo do filho Essa frieza Aleluia As palavras de Saul Não são suficientes Para alguém se levantar Contra este gigante Não As mensagens de autoajuda As mensagens Que faz você se embalar Achando que está tudo bem Mas que não muda você Que não te confronta Que não te leva Para a oração Para o jejum Para a palavra Aleluia Mas Deus disse para mim hoje Você vai levar pão Para os meus filhos Que estão Nesta guerra Contra a frieza Espiritual Quantos treinamentos Você já passou Irmãos Muitas vezes A gente se acha pronto Aleluia 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 Eu não posso mudar A receita do pão O pão já veio pronto O trigo já veio Tostado Na casa do pai Quem está querendo Cuidar de você É o seu pai Quem está preocupado Com você Nesta guerra É o pai Quem está vendo Que você está Intimidado Nesta guerra É o pai Você profetizava Não profetiza mais Você saia pelas ruas E arrebatava multidões Mas é fácil sair Quando todo o exército vai Quando todo mundo está cantando Aqui é gostoso demais Mas eu vou ter que dizer Para você Você vai ter que levantar Sozinha Você vai ter que levantar Sozinho Mas tem uma coisa O pai está preocupado Com o seu alimento E ele está dizendo Eu mandei nesta noite Um alimento Lá da sua casa Lá da onde você Já se alimentou A preocupação do pai Era Se eles estavam Sendo bem alimentados Daquela guerra Qual é a preocupação De Deus Nosso pai Nos nossos dias É se nós estamos Sendo bem alimentados Da guerra Se não vamos morrer Chega de historinha Irmãos Aleluia Eu vou repetir Chega de historinha Chega de algodão doce De pipoca O que alimenta é pão O que alimenta é pão O que alimenta é pão E é disso Que a noiva Os filhos Estão precisando Aleluia 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 Mas interessante Que quando Davi Chega com o cesto De pão O pão não incomodou Os outros soldados O pão que Davi Trouxe o cesto Não incomodou O inimigo Sabe quem ficou incomodado Com os pães Que Davi trouxe Com a presença De Davi Ali no campo De batalha E seus irmãos O que você veio fazer aqui Quem é obediente a Deus E leva um pão verdadeiro Ele vai incomodar Ele vai incomodar Dentro da igreja Ele vai incomodar Ele vai incomodar Os covartes Ele vai incomodar Os frios Porque você vai falar a verdade Ele vai dizer Não precisa de tudo isso não Você quer ser melhor Do que os outros Mais santos Precisa sim Eu trouxe pão Da casa do pai Para alimentar você Para alimentar você E eu vou continuar O primeiro sintoma De que você está no caminho certo É quando você começa a incomodar seus irmãos Tem lugar que eu vou pregar Pastor E tem gente que fica incomodado Ainda bem que eu não sou de rede social Eu não teria entre os pregados Me acha em lugar nenhum Quem não é visto Não é lembrado Deixa eles espernearem sozinhos Mas que eles estão incomodados Estão Sabe por que irmãos? Porque eu não vou Falar o que o povo quer ouvir Eu não vou massagear o ego Eu sei que esta igreja É a noiva do cordeiro E ela precisa Estar preparada Para o arrebatamento Se incomoda Como eu visto Se incomoda Como eu arrumo Meu cabelo Se incomoda Porque eu fico em silêncio Se incomoda Porque falo Que eu sou dura Mas são os meus próprios irmãos Que estão incomodados Mas eu estou aqui E você está aqui Em obediência ao Pai O que importa É que você está Obedecendo ao Pai Aleluia Aleluia Sabe por que Que eles estavam incomodados? Porque eles sabiam Que Davi estava expondo O medo deles A falta de coragem deles Quando alguém se levanta E se desponta na igreja Não tem vergonha de cantar Não tem vergonha de orar Não tem vergonha de pregar Não tem vergonha de estirar em folheto Não tem vergonha da glória Alguém já se incomoda Sabe por que? Porque você não tem coragem Está expondo a sua falta de coragem Mas quem tem coragem Aqui nesta noite Pode levantar a sua mão E fique para lá Os incomodados Sabe o que incomodou? Os homens do palácio? Não foi porque Daniel Ela é inteligente O que incomodou Foi o costume de Daniel Costume é uma coisa Que incomoda Para quem está do seu lado Costume é uma coisa Que incomoda Não precisa dele não Mas precisa Ele incomoda Daniel costumava orar Três meses Ao dia A Bíblia diz Que Jesus Tinha por costume Congregar Todos os sábados Em Nazaré Na sinagoga Só que hoje Nós achamos Que não precisamos Mais congregar Porque tem internet Já estamos perdendo O costume De congregar Na terça-feira Mas quem congrega Na terça-feira Incomoda Irmã Incomoda ou não incomoda Quem levanta A sede Vem para a escola dominical Incomoda quem não vem Eles ficam até torcendo Para você não vir Para não dar gente Para não ter Para acabar Mas não vai acabar não Porque ainda tem Davi Para se levantar Para levar o pão Que o Pai manda Aleluia 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 Davi foi levar pão Aleluia Aleluia Vou terminar Eu vou caminhar Para o fim Quando Davi ouve Ele escuta o grito De Golias Irmãos Olha aqui para mim Pode até ser Que mais alguém Aqui não esteja Escurtando Aleluia Mas eu tenho certeza Que tem muitos Remanescentes Que estão escutando Aleluia Um grito silencioso Da alma de quem está frio espiritualmente Você está enxergando O que ninguém está enxergando Você está ouvindo o que ninguém está ouvindo Quando Golias grita Davi disse Quem é este incircunciso Davi viu que ninguém viu Até aquele momento Agora olhe para mim Deus tem aliança Com quem não é circuncidado Pronto Da quem a batalha Para Davi Você acha que Deus iria dar vitória Para Golias um incircunciso Ou para Davi Aleluia Quem está Com os ouvidos afinados Nesta última hora Sabe Que a igreja Passa por um momento De dormência espiritual De frieza espiritual Diga o que quiser dizer Fale o que quiser falar Estão aplaudindo aqui Estão gritando aqui Estão dando glória aqui Mas estão pecando lá Mas eu vou te incomodar Também Davi Vou te intimidar Golias olha para Davi Quando Golias olha para Davi Ele desprezou Corole para mim Quem aqui Já foi destrezado Por ser fiel Quem aqui Já foi destrezado Por não fazer a parte Da maioria que não quer Mas diga para quem está do seu lado Não é o desprezo Que vai me parar Porque maior é o que está conosco Do que o que está com ele Com ele está o que tem o braço de carne Mas conosco está o Senhor dos Exércitos Com desprezo ou sem desprezo Eu vou continuar Eu fui convidada para pregar no lugar Eu tinha outras pessoas De nome Conhecidos na mídia Que eu pouco estou me preocupando com a mídia Meu irmão Sabe por que eu não estou preocupada? Porque quando Deus quer fazer Ele tira o som do rei Ele é soberano Ele cita seu nome Ele sopra seu nome Eu estava pregando em Rio Grande do Sul Deus usa uma irmã Uma profeta E veio até mim E disse Minha filha Não te preocupes Porque eu vou soprar o seu nome As nações Glória a Deus Eu levei aquela palavra Há poucos dias recebi uma ligação Uma irmã do Canadá Irmã Magalí Dá para você me pregar aqui Sim, irmã Tem um dado a você Quando eu cheguei lá No primeiro culto Ela disse Uma mulher muito simples Ela disse Mas ele está orando Para Deus mandar um pregador Um pregador Uma pregadora para esse congresso Amém E quando eu estava orando Olha só Deus soprou no meu ouvido Madalí Lopes Não tenha medo do desprezo dos homens Não Não se preocupa Porque ele exalta Ele abate Ele faz descer a sepultura Ele faz subir dela Ele dá vida Ele faz florescer Ele que dá crescimento Oh, aleluia E uma dessas pessoas Que estavam lá Uma pregadora Ela olhou para mim Porque eu não cheguei Com uma secretária Pastor Uma pasta na mão Na minha frente Não Eu cheguei com você Que chego E esse é o meu jeito Amém Ela olhou para mim Ela olhou para mim E disse Quem é você? Desde quando você prega? E disse Eu nunca preguei Eu não sou pregadora Mas olha aqui para mim Expande vocês O desprezo leva A pessoa te intimidar Por mais que você ore Por mais que você jejue Quantas vezes você é intimidado Por causa do desprezo Mas a Bíblia diz Que Jesus foi desprezado Mas nem por isso Ele perdeu O seu lugar Lá no céu A direita de Deus Pai E Ele está Intercedendo Por nós Levante a sua mão E glorifique a Ele Aí Davi disse Eu tenho uma arma Poderosa para vencer Esse gigante Da frieza espiritual E eu vou ensinar Para você Em rápidas palavras Qual é esta arma Espiritual Que você terá que usar Para vencer Essa letargia Essa frieza Irmãos Eu estou falando Com tanta certeza Mas com tanto amor Porque eu fui constrangida Com essa palavra Glória a Deus Porque Deus disse a mim Glória a Deus Eu quero cuidar Dos que estão acorradados Glória a Deus Dos que já foram fortes Um dia Dos que já venceram Tantas batalhas Mas hoje estão frios Espiritualmente Eu não importo com eles Aleluia Aleluia Davi disse Tu vens a mim Com lance Com espada Com escudo Mas eu O que importa é eu Não importa o que você tem O que importa é o que eu tenho Eu vou contra ti Em nome Do senhor Dos exércitos Davi estava dizendo Eu tenho Um direito legal De ir no nome dele E quando Davi estava dizendo Eu vou em nome do senhor Ele estava dizendo Eu vou a ti Com a presença dele Com o poder dele E com a autoridade dele Eu estou dizendo Para você Golias Que eu vou contra ti Com a presença Com o poder E com a autoridade De ir a fé Porque eu tenho legalidade Para no nome dele Expulsar os demônios Falar logo as línguas Pisar as serpentes E escorpiões Eu vou no nome dele Você tem legalidade Para ir no nome de Jesus Você tem legalidade Para ir no nome de Jesus Fique de pé Que eu quero terminar O coração de Davi Estava cheio de Deus Enquanto todos Só falavam o nome do gigante Davi citou apenas uma vez E sete vezes citou o nome de Deus Davi viu o que ninguém viu Ouviu o que ninguém ouviu Aí está a diferença na guerra Não foi a pedra de Davi Que derrubou o gigante Foi a mão de Deus Que acertou a testa dele Quando Davi disse Eu vou a ti Em nome do Senhor Ele está dizendo Eu não vou fazer nada Eu tenho total dependência de Deus Eu estou fraco Mas eu dependo dele Eu não estou tendo força Mas eu dependo dele Aleluia A Bíblia diz Que o gigante cai no chão E Davi corre E pega a espada de Golias Segundo os estudiosos A única arma Que o soldado não ganhava Para a batalha Era a espada Ele tinha que comprar ela Era a única coisa Que Golias tinha Era a espada Davi pega a espada dele Corta a cabeça dele Não tem aquela cesta Aquela marmita Que ele veio trazendo pão Todo mundo pensou Que ele ia voltar Com a marmita vazia Mas ele volta Com a cabeça do gigante Aleluia Aleluia Eu creio nisso Eu creio nisso Você não vai voltar Com a marmita vazia Nesta batalha Mas não basta Derrubar o gigante Queridos Tem que tirar A cabeça dele Tem que tirar O governo dele Tem que tirar A autoridade dele Você quer acabar Com essa frieza espiritual Tire o governo De Golias Na sua vida Quantos estão Governados Pela mágoa Pelo ressentimento Pela arrogância Pela soberba Diga nesta noite Você não me governa mais Eu vou tirar A sua cabeça Golias É por isso Que eu estou frio Espiritualmente Porque eu sou arrogante Porque eu sou orgulhoso Porque eu sou prepotente Mas eu vou tirar O domínio De Golias Da minha vida Eu vou lhe cortar A cabeça E tem uma coisa Todos saberão Isso mesmo Porque já entendeu Já levantou a mão Todos saberão Todos saberão Que a Deus É Israel Levante a sua mão E adore É o Senhor Todos vão saber Que Deus Que Deus te restaurou A sorte Que você se levantará Desta frieza espiritual O seu nível espiritual A sua temperatura espiritual Não é medida Aqui dentro do tempo É medida Pelo desejo Que você tem De orar É medida Pelo desejo Que você tem De ler a Bíblia É medida Pelo desejo Que você tem Que jejuar É medida Pela vontade Sua Pela vontade Que você tem De obedecer Sabe Que o povo De hoje Não quer mais Obedecer Cada um Quer andar Pela sua Própria Inclinação Sabe Por que Que Israel Caiu Naquela Frieza Espiritual Por causa Das suas Próprias Escolhas Escolheram Saúl Agora Vigam Saúl Quem foi O primeiro A se esconder Quando Golias Se levantou Saúl Eu fico triste Esses dias Eu estava No aeroporto Olhando Meu celular Minhas mensagens De repente Quem tem Iphone Sabe Não sou chique Não Aparece Na primeira Página Uma mensagem Quanto tempo Você gastou Com rede Social Quanto tempo Você gastou Com coisas Importantes Com leitura No seu celular Quando eu olhei Aquilo Eu entrei Em desespero Eu tinha Gastado Mais tempo Em whatsapp Do que lendo Os meus Devocionais Fazendo os meus Textos No meu celular Eu disse Mas é hoje Que eu corto A cabeça Desse gigante Você tem coragem De cortar A cabeça Dos gigantes Você tem coragem De tirar o domínio Deles A partir de hoje Eu vou obedecer Eu não sei Como está a guerra Eu não sei Se eu vou ser Bem recebido Eu não sei Como as pessoas Vão olhar Para mim Mas eu vou Obedecer Eu vou obedecer Está difícil Eu vou obedecer Hoje Por isso Que nós estamos Nessa letra Irmãos É uma letragia Terrível Quem ora Sabe disso Nós não estamos Vivendo mais O tempo Auro Da igreja Eu sempre digo Quem comeu Comida boa Um dia Sabe Que é comida Ruiz Não Quem bebeu água limpa Sabe que é água suja Quem já viveu Os dias maravilhosos Do ciclo de oração Sabe A manhã Suge água Suge Rala Sai Mas eu vou me levantar Eu vim aqui Trazer pão Para os filhos De Deus Que estão em meio A esta terra Deus vai te dar força Deus vai levantar Um Davi Na sua vida Para você sair Dessa letragia Dessa frieza Espiritual Mas ninguém está vendo Porque na foto Eu estou saindo Bonitinha Porque Eu levanto a mão E todo mundo Vem Eu até choro Ninguém está vendo Mas você Deus Sabe Que você Está Filho Já está Se desvanecendo É tanta Decepção É mais gente Se escondendo Do que gente Se apresentando E você diz Eu vou acompanhar A maioria Está tudo certo Tudo bem Não está tudo certo Não está tudo bem Mas irmão Madalí Eu não peguei Não estou dizendo isso Você já venceu Muitas ofertas De Satanás Você já venceu E rejeitou Muitos pratos De Satanás Mas esse gigante Da frieza espiritual Você não está Dando conta Você diz Eu preciso orar Mas não consegue Levantar De madrugada Para orar Você sai E diz Eu preciso Ler a Bíblia Mas não consegue Ler um texto Bíblico Por dia Você até sabe Que precisa Virar o culto De ensino Mas não consegue Mas o Pai Concei Pão Para você Ele está Preocupado Com você Nesta guerra E eu quero orar Posso orar Pastor Nesta guerra Eu quero perguntar Aonde está Um desviado Distanciou Esfriou Na fé Perdeu A força Mas o Pai Continua olhando Para você E disse Eu vou mandar Pão da minha casa Para o meu filho Cadê esta pessoa Onde está A primeira pessoa Que quer reconhecer Onde está Uma pessoa Que quer entregar Sua vida Para Jesus Levante a sua mão Aonde está você Quantas pessoas Não crentes Nós temos aqui Nesta noite Só para me saber Quantas pessoas Não crentes Estão aqui Levante a mão Só para me saber Aonde tem uma pessoa Não crente Tem uma pessoa ali Aonde estão os desviados Distanciados Esfriados Cadê você Só para me saber Ela é distanciada Do caminho Senhor Posso dizer O que o Espírito Santo Está dizendo Ao meu coração Agora Para fechar Vocês aguentam Irmãs do ciclo De oração Sabe quando A mulher da dráquina Perdida Fez a festa Só depois Que achou a dráquina Sabe quem Ela convidou Para a festa Vizinhos e amigos Ela não convidou Parente Nós estamos fazendo Festa para parente Precisamos convidar Vizinhos e amigos Para a festa Porque se a alegria Da dráquina É encontrada Nós precisamos Congratular Com os vizinhos E amigos Olhe para mim Estamos frio Ou não estamos Eu quero orar Tem um desviado Para voltar Pode vir Estou aguardando você Venha 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 Onde está a primeira pessoa Venha Venha Cadê você Que está frio Mas eu quero orar Por Eliab Por Abinadab E por Samar Vocês estão frio Mas são frios Você que sente Literalmente Eu estou frio Mas não tenho Mas força Vontade de orar De ler a Bíblia Esse é o maior sintoma De que você está frio No seu redor Não jejuou um dia Por essa festa Não fez um convite A ninguém Para essa festa Não ofertou Para essa festa Não deu uma palavra De ânimo Para que isso acontecesse Que você está frio Eu quero orar Para você Sai do seu lugar Vem aqui Eu não vou voltar Com o cesto Cheio Eu vou voltar Com a cabeça Do gigante Mas também Não vou voltar Com a marmita vazia Como alguns pensam Essa mensagem Tem endereço certo Sai do seu lugar Vem aqui Primeira coisa Para mudar É reconhecer O seu estado Filho pródigo Reconheceu O estado dele Aí ele mudou Cadê você Abrace essa oportunidade Seja agradecido Meu pai Mandou pão Para mim Ele está preocupado Com o pico Meu pai Mandou pão Nada a sua casa Para mim Meu pai Mandou trigo Tostado Para mim Eu vou me levantar Eu vou sair Dessa letargia Eu vou continuar Eu vou profetizar De novo Venha 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 Eu preciso Se você não olha mais Não olha na Bíblia mais Está frio Você pode até cantar Você pode cantar bonito Dá glória a Deus Duro aqui Mas está frio Venha 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 Isso Mas o gigante É tão terrível Irmãos Ele está entretando Você Ela está trazendo medo Paulo disse Para Timóteo Deus não te deu O espírito de medo Mas o espírito de coragem Medo é o espírito Sai do seu lugar Venha Venha Eu não conheço A história De ninguém aqui Mas quem congrega aqui Sabe Conhece bem a sua história Você era uma mulher Cheia de Deus Você orava Jesus curava Você vinha para o culto Deus te usava Com palavra profética Hoje não usa mais Deus de glória Você está querendo Se apresentar na guerra Com a roupa de sal Não vai dar certo A roupa tem que ser sua A arma tem que ser sua A decisão tem que ser sua Eu entendo Que hoje o pão é lá Para os filhos Aleluia Podem vir Podem vir Irmãos É difícil tirar esse ponto Dessa energia Não vai ser fácil Venha Tem gente que sabe Que precisa Mas está me olhando Com essa cara De fotografia Venha Venha É o tempo do fim Você precisa ganhar Sua família Você precisa ganhar Sua geração Você precisa fazer Diferença Nesse tempo do fim Venha Venha Porque Deus vai te dar força Diga para esse gigante Eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Eu não posso Eu não tenho força Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou orar A seus olhos Querido Deus Querido Deus Pai que está no céu Deus Deus santo É o nosso Pai Que nos dispensado Um cesto de pão E de trigo Quem sabe Quem sabe Estamos como Samael e Ademiradab Despressando a oferta Do Pai Nesta noite Mas aquele Senhor Que entenderam Que o Senhor Ofertou a eles Um socorro Nesse tempo Do fim Desperta-nos A viva do Senhor Torna-nos da vida Espiritual Senhor Torna-nos da vida Espiritual Senhor A viva A senhora Tua obra A viva A senhora O teu povo A viva A viva A viva A viva Gigante eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, ainda tem Davi, ainda tem Davi, ainda tem Davi para chegar na guerra. Ainda tem alguém disposto, ainda tem alguém que enxerga, ainda tem alguém que ouve, ainda tem alguém que tem coragem de dar glória a Deus. Ainda tem alguém que tem coragem de manifestar sua fé. Desperta o teu povo Senhor, desperta a tua igreja, Espírito Santo de Deus. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos. Abraça sua irmã e diga para ela, o pão veio para mim e para você, nós somos filhos. O pão foi para nós, o alimento veio da casa do Pai. Foi para nos fortalecer nesta batalha e diga para ela, você vai vencer, eu vou vencer, em nome do Senhor dos exércitos. Los